Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. Segundo o Sol, capítulo 100, quinta-feira, 6 de setembro. Remy exige dinheiro para revelar a Luzia o paradeiro de seu filho. Carola se surpreende ao ver Remy de volta em seu apartamento. Luzia adia sua ida para Boiporã contrariando Beto. Nisse via Genor boicotando sua comida no restaurante e enfrenta o marido. Roberval convida Cacau para sair. Luzia conta para Gro e Cacau sobre a conversa que teve com Remy. Ícaro insiste que o bebê que Rosa está esperando é seu filho. Roberval avisa a todos que Severo agora é seu motorista. Laureta aconselha Carola. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!